É Pau É o vento ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chufando, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um corpo sozinho É um estreco, é um trelo, é uma cor É um ponto, é um pingo, é um gado É uma cor, é um conto, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da picada, é a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho, na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sábado, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre, tem sã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau, pedra, vinho, vinho, es, foco, ovo, vinho, água Hidro, hidra, ó, noite, morte, aço, sol São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Para, 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 para Para, para, para Obrigado.